Fala galera, beleza? Eu sou o André, seu canal Jornada Sem Destino E você está vendo a nossa viagem para os limites do Brasil É isso aí Então no dia de ontem a gente saiu de Poços de Caldas Pegamos uma vela de uma chuva Até mais ou menos Campinas E de lá pra cá a gente veio seco até Capão Bonito A nossa ideia era chegar até a Piaí ontem Mas como eu já saí meio tarde de Poços de Caldas Eu saí de lá duas e meia da tarde praticamente Eu não consegui chegar em Apiaí com o dia claro Eu consegui chegar aqui em Capão Bonito E com a perspectiva de fazer o rastro da serpente à noite E com chuva, achamos mais prudente Achamos, eu achei Mais prudente ficar por aqui Então agora estamos indo aqui Pegando o rastro da serpente Vamos passar por Curitiba E a ideia hoje é chegar em Blumenau Como a gente está saindo bem cedinho Quer ver? Agora são 6h15 da manhã A gente está saindo bem cedinho Eu acho que a gente vai chegar numa boa em Blumenau A previsão de chegada aqui pelo GPS É às 3h da tarde É lógico que isso vai demorar mais Porque... Ah, a gente vai parar pra tirar foto Vai parar pra passecer Fazer uma filmagem ou outra É isso aí Vocês sabem como é, né? Então nunca é isso Mas imagino que até umas 5h da tarde Eu esteja já em Blumenau Ou seja Chego em Blumenau com o dia bem claro ainda Né? Olhando esse céu assim Meio preocupante, né? Toma mais chuva hoje Mas a previsão do tempo É que assim A probabilidade de chuva é relativamente baixa Ao longo do dia Vamos ver Né? Fogo esse negócio de previsão do tempo Porque ela nem sempre acerta Às vezes dá umas bobagens aí, né? Na previsão do tempo Fala que vai chover e faz sol Fala que vai fazer sol e chove Enfim Mas... Ó, aqui estamos passando pelo aeroporto De Capão Bonito É aqui, ó Sua esquerda É... Pois é Então e agora vamos pegar o Rasa Serpente Estradinha bem divertida Cheia de curva Especialmente se estiver seca Se estiver chovendo Ela perde um pouco a graça Porque aí não dá pra se divertir Tanto nas curvinhas E tal Mas é isso Seguimos A caminho do Chuí A parada de hoje é Blumenau Vão ser mais ou menos uns Uns... Quintos Quatro e cinquenta quilômetros daqui Então é essa a ideia, tá? Fazer tocadas Não tão longas Pra que a gente possa aproveitar o passeio Essa é a ideia Aproveitar o passeio Beleza? Então é isso Fica com a gente aí E conforme for tendo mais coisas Conforme o dia for passando As coisas forem acontecendo Eu vou contando pra vocês Beleza? Estamos aí Bora! É galera Um ponto importante aqui do Rádio da Serpente Quem for vir pra cá, viu Tem que ficar bem ligado Não sei se dá pra ver na filmagem Mas o asfalto tem umas manchas escuras aqui, né Essas manchas escuras Elas são umidade É água Não sei se choveu aqui à noite Eu acho que não Eu acho que é umidade aqui da própria vegetação Porque a gente pode ver que os trechos em que Ó, aqui tá úmido Mais mato em volta, fechado Onde o sol toca Ele seca Mas essas partes que tem mais mata fechada em volta O piso fica bem úmido Bem molhado, viu E fica mais escorregadio Então Mesmo mais tarde, tá Eu lembro aqui quando a gente veio pra Guintetão Índia no passado A gente passou aqui bem mais tarde, né Era já hora do almoço praticamente 11 horas e tudo mais Começo da tarde também Mais perto de Curitiba Lá, tal, meio da tarde E ainda assim tinham trechos úmidos Ou seja É... tem uma umidade aqui, né Uma outra coisa que tá chegando a serra É a temperatura Tá bem friozinho aqui É... eu acho que isso também é da vegetação Tem essa mata fechada aqui em volta, né Uma região meio de serra E... a temperatura fica baixa Não tem jeito Já são o que agora? Sete e pouco da manhã Faz praticamente uma hora Que a gente saiu E... E olha Tá fresquinho ainda Ó a galera aí, ó Andando na estrada, ó De blusa, tá vendo? Pessoal agasalhado aqui Ainda bem que eu tô com a minha jaqueta E tá geladinho aqui Eu acho que mais tarde, né Se o sol subir Se bem que tá bem nublado Tem bastante nuvem Tá mais aberto agora, ó Temos um pouco de sol De vez em quando Eventualmente Tá bem Tá ficando mais aberto Isso é bom Isso é bom Porque me afasta da chuva Mas... É... Mas vamos ver ao longo do dia, né Como é que fica Ainda é muito cedo Pra comemorar Uma pequena abertura, assim Que a gente tem que comemorar Todas as pequenas vitórias, né Olha lá Aqui, ó Um trechinho bem sinuoso Tem até uma mureta aqui As pedras E, enfim As florzinhas amarelinhas aqui Típicas dessa região Tem bastante também Na... Serra do Café Aqui já começa A ter um pouco Dessa paina aqui Aqui na beira da pista Que tem essa cor Meio amarelada Eu sei que lá Perto da Serra do Rio do Rastro Tem bastante E é mais ou menos A mesma época Que eu tive Da outra vez No Rio do Rastro Foi no Carnaval, né Tinha bastante No trechinho ali Entre a Serra E Urubici ali Lauro Miller Tudo mais Dá um... Dá um visual bacana Na sua estrada Mas é isso aí, galera O toque que eu ia dar Era pra tomar cuidado Porque fica perigoso Mesmo com a humildade E eu vou tomar cuidado Aqui também Pra não me dar mal Daqui a pouco A gente chega No trecho Em que o Luciano Comprou o lote dele Né Naquela vez lá E é isso aí, gente Vamos que vamos Espero que vocês Estejam curtindo o rolê Aí Deixem seus comentários Deixem um like Né Deixem um... Sua contribuição Aí pro vídeo Isso é importante Tá bom Lembrando do Luciano Lá um abraço Pra toda a galera Do Força Custom Esse ano Vai ter a galera Em peso Lá no Aguente The Wind Em peso No Brasília Capital Motor Week Vai ser um rolê Vão ser Rolês muito legais É isso aí, turma Vamos que vamos Ó lá, ó Já tamo No trecho De Ó Limite Município Apiaí Apira Piaí Papiara Sei lá Se eu li Enfim Já estamos em Apiaí Falou Muito bem Olha aí Ó Perímetro urbano De Apiaí Lá atrás A gente passou A placa Né Aqui o perímetro Urbano Da cidade E vamos em frente Ó Aqui tem o portal De Apiaí Que legal Apiaí Olha só Bacana Agora Agora Achei algum lugar Aqui Pra tomar um café E depois A gente segue Viagem Muito bem Galera Estamos em Ribeira Ribeira E aqui Meus caros É a divisa De São Paulo Com o Paraná Aqui A minha direita Temos um rio E do outro lado Esse morro Aqui Do outro lado Já é Paraná Ali na frente A gente entra No município Mesmo Na parte urbana E lá A gente Atravessa Pro Paraná Essa seria A nossa segunda Divisa de Estado Mas de verdade A divisa De Poços Com São Paulo Ali Eu nem conto Sabe Aquilo ali É do lado Da minha casa Então Toda hora Eu estou cruzando De São Paulo Pra Minas Ali Eu estou em Minas Mas eu estou Assim Muito no Pavecinho De Minas Então Nem conta Agora Essa aqui conta Tem que rodar Tudo mais Chega aqui O rio Aqui do lado Estou passando Bem pertinho Dele Bem marrom Não sei Se ele é assim Normalmente Ou se é Contra das chuvas As chuvas Tem deixado Todos os rios Com a água Mais marrom Traz muita terra Tem chovido Muito Isso tem essa característica Mas vamos lá Aqui tem uma curvinha É legal Que a divisa de estado Vai acompanhando o rio Então assim A outra marquinha ali É Paraná Passar esse cara Aqui Pronto Aí aqui Município de Ribeira Divisa de São Paulo Curitiba 129 km Aí aqui Pra seguir Viagem A gente Vira à esquerda E logo Então frente A direita Para cruzar o rio Aí fazendo Essa divisa Já estaremos No Paraná Vamos ver Uma lâmpada Aqui A delegacia De polícia Ali atrás Uma ruazinha Aqui que desce Cidadezinha Bem pequenininha Olha E aqui A ponte Olha lá Paraná KM0 E ali A plaquinha Divisa de estados E aqui Bem-vindo ao sul Aqui já é Adrianópolis E aqui já é Paraná Então de um lado Ribeira Do outro lado Adrianópolis É isso aí Galera Seguimos Rumo ao sul O tempo tá bom Ó Abriu um solzão Agora Eu vi esse cachorrinho Aqui ó E me lembrou Uma coisa Cara O que tá Cheio de cachorro No Raça Serpente Passei por muito cachorro Se lá no norte A gente tem Outros animais Tem Porco Tem Cabrito Tem Enfim Jumento Cara Pra cá tem muito cachorro E a diferença Né É que Jumento Porco Cabrito Galinha Esses bichos Tudo Não vem pra cima Da moto Os cachorros Vem Cara Eita Eu passei por um Matilha Lá Tinha uns 15 Que eu não tava filmando Mas Negócio Isso Cachorro Agressivão Assim Enfim Faz parte Mas é um ponto Pra ficar esperto Se for passar por aqui Também Tava falando Da umidade Tava Olha Os cachorros Aqui Tão Tão Tando Trabalho Vamos lá Prefeitura Municipal De Adrianópolis No Paraná Aqui A nossa Direita Esse Postinho Petrobras Aí Eu parei Nele Quando eu Estava Voltando Da Serra Do Rio Do Rastro Porque Da outra Vez Parei Nessa Lojinha Aqui Nessa BR Mania Pra tomar Um café Eu tava Cansado Pra caramba Eu dimensionei Mal Aquela Viagem Também Praticou A primeira Viagem Um pouco Mais longa Que eu Fiz Eu tava Muito Cansado Parei Aqui Pra tomar Um café Isso Aí Lembranças De Outrora Seguimos Viagem Bora E Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri